Bandido sem coração, eu nunca fui de ninguém Aproveita a primeira trama, que a segunda já não tem Tá ciente do meu corre, faça amigas, tá tão bem Eu sou cachorro de raça e meu pilo não é de ninguém Eu vou te empurrar com força, mas vai frio, é tudo bem Tá com caralho, gente? Para! Ui, 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 mulher, chega pra cá, que a paz e tu sabe de cor Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom Sete e cê tá piroca, tá dando Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom O GW deu o papo, se grita vai ser pior Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom Sete e cê tá piroca, tá dando pra buceta, sei bom Tchau, tchau.